Olá, o Portas Abertas está começando. Eu sou a jornalista Liliane Martins. Eu sou o Ricardo, diretor da Bortolini Móveis. E aqui nós discutimos os principais assuntos do mercado imobiliário. A negociação imobiliária é muito mais do que chegar até a hora do contrato. Nós temos aí quem compra, nós temos quem vende, nós temos o imóvel. E se você não tiver vários cuidados, vários critérios, pode correr o risco de não fazer um negócio com segurança. Por isso nós trouxemos aqui o advogado especialista em direito imobiliário para falar com a gente e tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Augusto. Obrigado, é um prazer estar aqui participando dessa nova plataforma da Bortolini M. Também queria agradecer, Augusto, a tua presença. A gente tem uma trajetória junto aí como amigo, como jornada no mercado imobiliário. Também gostaria que tu divulgasse um pouco do teu trabalho, da tua especialização, no que tu já conhece, já viveu tanto aí essa trajetória para o mercado e quanto é importante esse papel de um advogado especialista no direito imobiliário para as transações aí para o mercado. Com a Bortolini começou devagarinho a imobiliária aqui na descida daqui da rua Fagundo dos Reis em outubro de 2007. Olha, tem uma jornada junto. Uma jornada junto. Então, nesse tempo, a gente foi direcionando toda a nossa atuação para esse lado e se qualificando, adquirindo experiências e tendo contato com todos os segmentos que envolvem a área imobiliária. Imobiliária, construção civil, corretagem, enfim. E os... Locação, vendas. Locação, vendas. Isso aí. Eu queria começar, Augusto, falando do imóvel na planta. Porque o imóvel na planta, quando ele está em construção, quando ele vai fazer um lançamento, ele também exige muitos cuidados. Não é só se ele vai terminar o prédio lá, enfim, mas tem uma questão jurídica, uma questão burocrática, vamos dizer assim, que bota em risco as operações das pessoas que estão investindo o seu dinheiro, vão pagar o seu imóvel por um tempo, até ele ficar pronto, depois vão fazendo um financiamento imobiliário. E o que o consumidor desse tipo de produto tem que prestar atenção, né, de uma forma assim muito criteriosa, que não pode faltar na hora de fazer uma aquisição do imóvel assim. Certo. A aquisição do imóvel da planta é uma das situações que merece mais atenção e pode gerar mais uma problemática maior. Por quê? Porque você não está adquirindo o imóvel em si, você está adquirindo uma expectativa de direito. Porque aquele imóvel não está concluído, ele está no processo de edificação e, enfim, pode às vezes estar nem iniciada essa edificação, tendo as condições legais, você já pode vender. Então, os principais cuidados, primeiramente, examinar a incorporadora, avaliar essa incorporadora, tirar informações, consultas, qual é o histórico dessa incorporadora, se ela tem raízes, se ela é confiável, se ela tem, digamos, uma história já de solidez. De empreendimentos. De empreendimentos. Isso não é um aventureiro, digamos assim, né? E esse é o primeiro passo, para você fazer um negócio seguro. O segundo passo é examinar toda a documentação da incorporadora e da obra. Se essa obra teve o projeto aprovado perante o município, se essa obra teve o memorial de incorporação registrado na matrícula do imóvel do terreno, se esse memorial está de acordo, foi aprovado no registro de imóveis e se, digamos, a habilitação dessa obra perante os órgãos competentes. Então, fazer toda essa avaliação antes de fazer uma compra, né? Porque uma compra de um imóvel, via de regra, envolve uma quantia vultuosa. Nós não temos imóveis que possam ser considerados valores não significativos, né? Então, essa cautela toda tem que ser tomada para poder fazer uma compra de imóvel na planta com segurança. E a gente não... O consumidor não entende esse rito que é fazer uma incorporação imobiliária, né? Que é construir um prédio que vai passar lá, como tu falaste, pelo órgão primeiro, que é o municipal, que aprova o projeto dentro das leis municipais, o plano diretor, que vem lá as questões, muitas vezes, ambientais, que vem as questões do corpo de bombeiros. Ele passa por todo um ritual até se fazer a aprovação desse projeto e depois a parte que seria a escritura desse prédio, que a gente chama da incorporação, né? Que ela é um instrumento, de certa forma, complexo, daria um tema único só para falar de incorporação, mas é onde regimenta, tem a lei das incorporações, né? Que regimenta esse comércio, vamos dizer assim, dos imóveis na planta, né? E nessa trajetória, a gente acompanhou juntos, né? Quantos problemas existem nisso, quantas transações que deixa principalmente o comprador de forma descoberta e muitas vezes por falta de acompanhamento especializado, né? Porque na hora da emoção, o cliente, ele confia numa operação ou entre as partes mesmo, consultora, incorporadora ou com o corretor, mas quanto é importante, né, a gente trazer um assunto assim, que tem que ter uma análise mais profunda das pessoas que estão envolvidas e desse todo, essa série de documentos, de aprovações, de certidões negativas que exigem a segurança para um negócio desse. Até porque o risco é grande, né? É muito grande, é muito grande e o investimento de ambas as partes, tanto quem está empreendendo, né, é bastante oneroso e para quem vai comprar da mesma forma. Eu acho que é legal até a gente falar o que pode acontecer se não tiver todo esse cuidado que a gente acabou de falar, né? Quais são os riscos? É perder todo o dinheiro investido, perder o valor de entrada? Isso, o que que ocorre? A incorporação é uma figura jurídica que foi criada lá em 1961, a principal finalidade dela é capitalizar o investidor, porque via de regra não se poderia, não se podia na época vender um imóvel em construção, você só podia vender um imóvel que fisicamente fosse palpável. Tinha que estar pelo menos em fase de acabamento, alguma coisa assim, pré-acabamento. Então, para fugir do mercado financeiro, que à época não se tinha tanta facilidade de financiar a incorporação como é hoje, se criou essa figura da incorporação. O que que isso permitiu? Se criou um arcabouço de exigências e burocracias para permitir que o incorporador venda o imóvel na planta. Então, a finalidade disso foi capitalizar o investidor para que ele possa arrecadar recursos e concluir a edificação da obra. Só que isso não garante que a obra vai ser concluída da forma como foi prometida. Então, tem algumas outras medidas, como por exemplo o patrimônio de afetação, que nasceu lá em 2004, que provavelmente vai virar obrigatória, essa é uma tendência legislativa, que acredito que nos próximos anos vai ocorrer. Eu acho legal explicar também o que é, porque muita gente pode não saber o que é o patrimônio de afetação. Sim, o patrimônio de afetação é uma previsão na lei de incorporação que ela engessa a incorporação em si do empreendimento. Aquele empreendimento deixa de estar vinculado ao caixa da incorporadora. Então, todos os valores que são aportados pelos compradores vão direto para esse empreendimento e apenas para esse empreendimento. Então, digamos que a construtora venha a contrair uma dívida fiscal, trabalhista, fim de qualquer ordem, essa dívida não pode atingir este empreendimento em específico. Esse valor está protegido. Está protegido. Então, essa é uma situação que, além de trazer um benefício fiscal muito grande para a construtora, porque ela entra no regime especial tributário, que diminui bastante a tributação dela, ela traz uma segurança maior para o comprador. Essa lei, eu acho que ela foi um grande ganho para o mercado imobiliário, para a visão do cliente, da pessoa que está arriscando, vamos dizer assim, fazer um negócio desse e saber que o dinheiro que ele está pagando lá para aquilo lá vai ser investido naquele empreendimento. A construtora pode ter a incorporadora dez empreendimentos ao mesmo tempo, mas aquele recurso dele está indo para aquela obra. Eu acho que isso tem um papel de proteção de segurança bem importante, essa lei quando foi criada. Com certeza. E também outras medidas que vieram é o financiamento do próprio empreendimento. O incorporador obtém esse financiamento. O agente financeiro exerce todo um exercício, exerce toda uma função de fiscalização. Isso aí se impõe em seguro para a conclusão de obra. Inclusive, em caso de inércia, pode causar a destituição desse incorporador. O agente financeiro contrata outra construtora para finalizar o empreendimento. Então, é uma segurança muito maior para o comprador. São aqueles empreendimentos com financiamento vinculado ao financiamento desse empreendimento que essa incorporadora recebeu. Exatamente. Então, essa é uma segurança também. A pessoa adquiriu, ela sabe que vai continuar a obra independente de quem vai fazer. Exatamente. Pode causar, digamos, no pior das hipóteses, vai causar um pouco de contratempo, vai demorar um pouco mais do que o esperado, mas vai receber o que comprou. Uma segurança ainda maior. Eu acho que esse é um ponto bem legal de abordar um pouquinho mais, porque quando o imóvel ele tem um financiamento para o comprador usar o financiamento já nessa fase da construção, quer dizer que a segurança dele aumenta ainda mais. Além de ter a obrigatoriedade de fazer todos os dias da incorporação, a partir do que eu assino um contrato de financiamento já nessa fase, a própria lei, enfim, e os bancos exigem o seguro de término de obra. E esse seguro de término de obra é muito o que o doutor Augusto falou. Ele protege de uma forma assegurada, através de uma seguradora, o término da obra. Então, isso é um ganho, uma proteção muito grande, na minha visão, para os compradores, porque onera muito o incorporador, o consultor a fazer e segura um seguro muito caro. E, geralmente, ele é feito já a partir de uma viabilidade econômica daquele empreendimento. O banco vai analisar primeiro se aquele empreendimento é viável, fluxo de caixa, venda e tudo mais. E, a partir disso, o incorporador é obrigatoriamente exigido a fazer esse seguro. Então, também, sempre que alguém comprar um imóvel, tem lá um banco financiando aquela obra, também é um alerta a mais de segurança. Com certeza. Mesmo que a incorporadora venha a entrar num processo falente de recuperação judicial, o comprador tem a garantia que não vai ser afetado por essa condição financeira da incorporadora. E há um acompanhamento da obra, por parte da caixa. Um acompanhamento, tem engenheiros que estão ali o tempo todo medindo, se realmente está acontecendo essa evolução da obra, acaba sendo bem importante para o cliente. E, só para comentar, também existem bancos privados que fazem esse mesmo processo. A caixa tem essa expertise já há muito tempo, mas há outros bancos também e o sistema de proteção é o mesmo. Isso. Só ficando e terminando, quem sabe, essa parte da incorporação, gostaria de comentar, aproveitar esse espaço. Uma venda do imóvel na planta, essa incorporação, para na prática, dos compradores lá, existem todas as unidades numa escritura só, numa matrícula só no registro de imóveis, né, doutor Augusto? Exato. E a partir da compra que eu faço desse imóvel, eu posso pegar esse meu contrato, ele ir lá registrar ele na matrícula da incorporação. Isso eu vejo que é uma prática praticamente inexistente no mercado imobiliário. As pessoas não fazem isso, mas também é uma forma de garantir que essa unidade, ela foi negociada para mim, não tenha outro terceiro no meio, né, e que lá já dentro da matrícula mãe, vamos dizer assim, do empreendimento, tenha o registro dela. Então, acho que é importante a gente divulgar isso também, né, que também existe essa possibilidade. Eu fiz aquisição e quero registrar já no registro de imóveis a minha compra do imóvel na planta, eu posso fazer isso. Isso. Naquele momento que foi registrado, como a edificação não existe, a unidade autônoma que foi comprada, ela não tem a matrícula, não tem a descrição. Ela vai ter uma descrição no memorial, que foi transcrito ali, e vai ter uma fração ideal do terreno. Então, você está adquirindo lá, por exemplo, ou comprou um apartamento, o número tal, vai adquirir uma fração de 0,03% do terreno, que vai equivaler à área do apartamento comprado. Perfeito. Acho que a gente podia passar, então, agora para falar dos maiores riscos com relação à compra de um imóvel que está pronto, um imóvel usado, né, que acaba sendo uma trajetória diferente, né? Que cuidados a gente tem que ter para a gente evitar esses riscos? Certo. Então, nós partimos, digamos, de um regime de incorporação, que a gente tem riscos físicos e financeiros, né? Nós passamos a uma seara que, além desse, nós temos riscos jurídicos também, né? Então, se agrega mais a essa questão. Para um negócio ser realizado com segurança, é necessário fazer todo um prévio estudo, né? Um levantamento que envolve principalmente os vendedores e o próprio imóvel, a vida histórica desse imóvel e a vida pregressa desses compradores, perdão, desses vendedores. Então, essa análise é fundamental para que se possa fazer um negócio com segurança e não se tenha de sabores futuros com situações que não estavam naquele momento, num olhar superficial, eles não apareciam, né? Porque muitas vezes se tem aquela... Tanto um negócio intermediado por uma imobiliária, por corretor, quanto no negócio feito entre particulares. Você tem aquela... envolve um lado emocional muito grande, a maioria das vezes, né? Você tem aquela pressa, aquela ânsia por concretizar, por fechar o negócio e muitas vezes isso se atropelam passos que deveriam ter sido tomados, se atropelam procedimentos e a partir do momento que você sai da linha um pouco, pode saber, esse caso tem muita chance de causar problema, né? Então, por que é importante essa... a gente chama doidiligência. A diligência prévia é justamente para você minimizar as possibilidades, tornar praticamente inexistentes de ter um problema no futuro que vem atingir esse imóvel, né? Então, a gente sempre fala que... Por que que muitas vezes se impede alguma negociação, por exemplo, as imobiliárias e corretores que têm todo esse cuidado, por muitas vezes chegaram, olha, vou bloquear esse negócio, eu não vou poder seguir nesse negócio, né? Por causa... até... então eu sempre digo que o não dito antes, ele pode ser uma coisa, um incômodo, mas ele é eficaz, agora o pedir desculpa depois não adianta, ele não é eficaz. Aquele não pode ser uma proteção, né? Exatamente. E eu acredito, assim, que se isso já é, não é fácil, né? Fazer toda essa investigação, porque não tem um local só onde você investiga e tudo está ali e aí não é uma coisa tão fácil para o cidadão fazer sozinho, né? Porque se os especialistas, né? Quando tem já o corretor envolvido, que é um especialista no negócio, já tem a imobiliária envolvida, que também é conhecedora da área e ainda a gente tem assessoria jurídica, fazer esse trabalho não é simples, né? Imagine a gente correr o risco de fazer sem nenhum suporte, né? O que que pode ocorrer, por exemplo? É, o que que ocorre? Todo esse serviço, essa diligência prévia, ela poderia ser praticamente desnecessária se nós tivéssemos aqui, digamos, um sistema legislativo, jurídico e fosse estável, que a gente não tem no país. A gente vive de legislações por espasmos, que a gente só legisla quando o problema surge e a gente tem uma instabilidade de decisões judiciais também. Então, a gente tem um entendimento hoje que mês que vem pode ter mudado completamente da água para o vinho sem nenhum fato que justifique isso, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos, Espanha, Itália, se tem o mesmo princípio que nós temos aqui, que é o princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel, né? Então, nesses países, isso já é assente, aqui não, basta você consultar a matrícula do imóvel, né? E se verificar que não tem nenhuma restrição, o negócio pode ser feito sem risco nenhum. Não tem ali uma verbação de uma penhora, de uma dívida, fim de uma hipoteca, alguma coisa dessa ordem, pode fazer um negócio sem problema. E aqui não é assim. Aqui não é assim. Apesar desse princípio existir desde antes da lei dos registros públicos, foi se excepcionando, foi se criando exceções que afastam esse princípio. Então, esse princípio acabou de virar praticamente um decorativo, digamos assim, né? Então, aqui tem toda essa situação de se flexibilizar para burlar esse... flexibilizar ações para burlar esse princípio. Em palavras mais... assim, em um exemplo mesmo, por exemplo, a gente pode ter adquirido um imóvel e esse imóvel, você naquele momento não teve conhecimento, mas ele estava envolvido lá numa questão de uma dívida trabalhista. Exatamente. As principais questões que trazem isso aí são as questões fiscais e trabalhistas. E aí tu perde o imóvel. Pode perder. Pode vir a perder o imóvel. Pode vir a perder. Pode vir. O que que ocorre? Você... Ah, eu estou interessado nesse terreno. Você vai lá no registro de imóveis, retira uma matrícula atualizada, retira uma certidão negativa de ônus e não consta nada. Teoricamente, você é um terceiro de boa-fé. Comprou, você não sabe se o vendedor teve algum... tem algum débito, enfim, que está oculto ali, mas você também não tem nada... não deveria ter nada a ver com isso, né? Mas tem uma... o Código Tributário Nacional prevê que se o vendedor estiver em dívida ativa, ele não precisa nem estar respondendo o processo de execução fiscal, que você comprar um imóvel dele, este negócio pode vir a ser anulado. Este negócio deixa de ser válido perante o ente tributário, a União, e a União pode tomar esse bem, o município, o Estado, enfim, qualquer ente federativo que cobre tributos, né? E o mesmo ocorre com relação a débitos trabalhistas. Independente de você ter agido de boa-fé ou comprar esse imóvel, perante a justiça, existindo essas dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, se presume de forma absoluta que você agiu de boa-fé. Ah, é por causa disso. Exatamente. Então, aí se foi criando, via suma, via alterações legislativas, se burlar esse princípio da concentração dos atos na matrícula, né? Tem todo um movimento dos registradores, dos advogados, tudo para tentar dar um pouco mais de suporte a essa questão. Até teve a lei do final do ano que trouxe novos sistemas de agilidade para o registro de imóveis, que tentou-se buscar isso aí, mas não está se vendo uma luz no fim do túnel, digamos assim. Bom, a gente já viu também alguns exemplos que ocorreram aqui no mercado local, né? Eu gostaria de pedir até para o Ricardo comentar com a gente aí de algumas situações que você já viu, né? Em toda a sua experiência com o mercado imobiliário, que envolveu a falta de segurança nessa negociação. Isso é uma questão que no dia a dia a gente se depara com bastantes situações a partir de um contrato, a partir de uma escritura. Então, nesse tempo todo, assim, já vi bastante problemas relacionadas a essa questão investigativa, como o doutor Augusto falou, né? Essa dual diligence, até por falta de conhecimento e profissionalismo, muitas vezes, né? Tu fazer a venda do imóvel, que a matrícula lá tem uma garantia para uma dívida. Isso é comum, né? As pessoas, ah, mas agora para fazer a escritura tem uma penhora aqui, tem uma hipoteca. ou as pessoas não escrituraram o imóvel, aquele imóvel, a pessoa faleceu, e aí tem um inventário para se fazer, né? E não tomou as devidas precauções. Até casos de falsificação de documentos, já vi, já vi uma pessoa, até me passa um fato pela cabeça, me trouxe aqui pedindo um auxílio, um senhor carente, e ele não conseguiu registrar a escritura, eu fui ver, era uma escritura falsificada. Imagina, uma transação a esse nível que um profissional chegou a falsificar a escritura, dele foi ali no registro para registrar isso, não. Então, esse golpe, assim, né? Mas eu queria comentar também nessa questão dos termos práticos, que nessa jornada de comprar o imóvel, de escolher, de toda essa parte que envolve muito emocional, dos nossos desejos, necessidades, e a gente vem falando agora aqui de todos esses riscos, né? Todas essas questões que podem acontecer. E o nosso papel como agente imobiliário é realmente oferecer essa proteção. E eu tenho um olhar, assim, na minha visão, na perspectiva de que todo negócio tem uma pessoa e tem um imóvel. Ou, às vezes, várias pessoas e um imóvel, vários imóveis, né? Mas, na prática, assim, tem sempre um vendedor e um imóvel. Dentro do imóvel, ele tem um princípio, como o doutor Augusto falou, da matrícula, né? É a escritura, alguns chamam assim, mas é a matrícula do imóvel que tu retira ela com uma certidão de forma atualizada, ali, tu vai ler e tu vai ver se é daquela pessoa, se é do nome dela. Tem toda a história de vida do imóvel, né? Passou de um para outro e tal. Se a pessoa, primeiro, que está me vendendo, está ali. É você mesmo. Esse é o ponto de partida, que muitas vezes isso não acontece. E ali, se existe algum histórico de dívidas, né? Então, aquele é o primeiro ponto de partida. A partir disso, as pessoas que estão vendendo esse imóvel é o vendedor. Aí que começam também os riscos que tem, porque o imóvel, ele tem risco também, né? Da questão dos tributos, né? Ele pode, IPTU é um deles, condomínio, e se ele tem dívida deste imóvel perante esses tributos, ele também pode ser apenhorado, ele pode ser alienado, né? O imposto do imóvel e o condomínio do imóvel são dívidas do imóvel. Do imóvel, né? São dívidas do vendedor. O comprador compra o imóvel e leva consigo essas dívidas, porque elas não são pessoais, elas são do imóvel. Então, também tem essa certificação de fazer, né? O imóvel tem lá, então, o IPTU, o condomínio, a água, a luz, o gás, que é dele. Mas o vendedor, ele tem uma obrigação, vamos dizer, na sociedade, com os órgãos, como o estadual, que vem lá, o ICM, vem lá, quem sabe, até o IPVA, vem federal, imposto de renda, receita federal, tributos, civis, criminais. Então, tem toda uma vida dessa pessoa que está vendendo que a garantia que ele tem no nome dele é o imóvel, muitas vezes. Então, o que um devedor seja um governo federal que hoje tem prioridade sobre as dívidas, né? Governo estadual, uma dívida trabalhista, uma dívida criminal até, como é que eu sei que essa pessoa está em dia com tudo isso? Então, essa é a duas diligências que um agente imobiliário tem que fazer, na Receita Federal, na Receita Estadual, no Fórum. Agora, ainda existe, quem sabe, um ambiente um pouco mais seguro de tentar investigar essa pessoa no território nacional, né? Porque eu posso encontrar uma dívida, eu moro aqui em Pós-Fundo, esse imóvel aqui em Pós-Fundo, mas eu encontrei uma dívida lá no Nordeste, que está correndo um processo lá que existe um registro nacional dos imóveis que vão ver que a pessoa tem um imóvel em Pós-Fundo, vão piorar o imóvel. E como é que eu sei disso? Então, acho que existe hoje com a tecnologia que eu acho que está evoluindo muito para nos ajudar a fazer isso, né? Essa forma de descobrir isso. Dentro do imóvel também existe a questão lá da central da disponibilidade de bens, né? Isso é via cartórios, né? Isso, isso. Que eu posso fazer uma dividência indo lá no cartório desse imóvel aqui. Existe algum apontamento de indisponibilidade que ele não possa ser vendido porque lá uma execução já aponta ele com uma possível garantia? Mesmo que não esteja registrado na matrícula, mas será em algum momento, né? Que a matrícula, infelizmente, ainda no Brasil, não é o fim, né? É o veículo lá que a gente vai olhar e não está tudo aqui. Quem sabe isso venha a ser uma prática, quem sabe a tecnologia vai nos ajudar a isso, a rastrear todas as possíveis problemas que vão ser um risco dessa transação para ter um único lugar. Mas eu acho que a nossa mensagem principal aqui é dizer nesta transação existem atores, né? Existem muitas órgãos que têm que ser verificados para daí sim fazer uma transação imobiliária com segurança. E também eu gostaria de falar que se a pessoa tem um problema não é que não possa vender o imóvel. Muitas vezes é uma solução a se dar para aquele problema mas que a transação seja segura. Aqui mesmo na nossa prática do dia a dia a gente entende às vezes que uma dívida lá não vai ter consequência na perda de imóvel, numa penhora. Vamos pensar aí num título não pago, uma dívida irrelevante perante o valor do imóvel. Isso não é um impeditivo, né? Mas tem muitos casos que sim e tem muitos casos que a gente sabe que perderam imóveis. essa questão da própria lei ali que o Dr. Augusto falou que os impostos federais sobrepõem o terceiro lá de boa-fé, né? Os impostos em gerais, né? É, então tu imagina, né? Tu fez, tu não tem nada e quando tu vê o teu imóvel lá tá sendo penhorado, tá sendo vendido pela... Sonho da vida às vezes, né? Economia da vida inteira, né? Se você se limita com a matrícula ele vai se mostrar livre e desonerado. Não tem nada que impeça aquela operação teoricamente, né? Tem algo também... Então, para concluir, é um dever nosso como agente imobiliário falar isso, promover isso. Acho que o Portas Abertas aqui tem esse propósito de sair desse lado comercial e romântico, vamos dizer assim, que é essa coisa dura mesmo, que é o do risco. Tu pode perder, tu pode ter um problema que tu vai se arrastar anos e anos para resolver ou às vezes não conseguir resolver, que é essa proteção nessa transação imobiliária. Tem algo antigo ainda que é aquele contrato de gaveta, né? Esse aí, acho que é... Qual é o risco? O contrato de gaveta, o que ocorre? A pessoa adquire esse imóvel, entre aspas, porque a aquisição só se dá com o registro da escritura na matrícula do imóvel, né? Ela compra esse imóvel via um contrato e guarda esse contrato por algum motivo. Não regia, não dá seguimento ao processo de transferência ou está pagando por um longo tempo, né? E o qual é o seguinte, fica a pessoa, o comprador fica exposto à figura do vendedor, à pessoa do vendedor. Tudo o que pode acontecer com essa pessoa durante esse prazo que esse contrato não foi levado a registro, não foi transformado em uma escritura pública. enfim, ou não deu origem a uma escritura pública. Já tive vários casos, mais de um caso, nessa caminhada de que o vendedor faleceu e os herdeiros depois se opuseram ao negócio. Tive casos, já que o vendedor se divorciou e a esposa queria metade do imóvel que ele já tinha vendido ou o marido, enfim, né? casos de pessoas que tiveram uma dívida trabalhista e atingiu o imóvel porque estava em nome dela ainda, né? Então, tem toda essa situação. O contrato de gaveta é uma prática de muito risco, né? Se por algum motivo ele seja imprescindível para aquele negócio que você... Ah, não tem outra forma de eu fazer isso, não, através de um contrato que vai se prolongar no tempo por algum motivo. Registra o contrato da matrícula. E quem não registra não é dono, né? Exatamente. A partir do momento que está registrado, se um credor do vendedor vai... Eu vou fazer um levantamento do que ele tem no registro de imóveis. Vai lá, fiz uma pesquisa, veio esse imóvel. Opa, mas está aqui. Ele já vendeu, ele já negociou esse imóvel. O que eu posso fazer? Tem valores pendentes ainda para pagar e eu posso penhorar esses valores que o vendedor vai receber, mas não o imóvel mais. Os direitos sobre o imóvel estão resguardados para o comprador. Perfeito. Então, quer dizer, nós temos vários riscos quando a gente fala ah, fechei o contrato, está tudo certo. Não. Não é bem assim, né? Tem muito cuidado. Principalmente os corretores estão sempre correndo na frente, ansiosos e coisas, né? Às vezes tem que botar um pezinho no freio, vamos devagar, não que não vá ser feito, mas nós precisamos ter cautela. Porque como o Ricardo falou, existem, às vezes pode ter algumas restrições que não sejam impeditivas no negócio, mas elas ligam um alerta. Vamos dar uma olhadinha mais apurada nessa situação, dependendo da profissão do vendedor, ele pode ter uma amplitude de negócio maior, sai da cidade, sai do estado, né? Então, isso aí ainda traz uma necessidade maior de fazer essa busca, né? Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o contrato de gaveta, porque na prática, isso remete a tempos mais antigos, vamos dizer assim, que o contrato de gaveta era aquele contrato que eu comprava um imóvel que já estava financiado num agente financeiro, numa caixa, num Bradesco, enfim, qualquer banco, e eu assumia esse contrato de financiamento em nome de um terceiro e pagava as prestações em nome daquela pessoa. Então, essa prática, assim, ela, para mim, não pode existir, né? Imagina tu assumir no nome de um terceiro e aí, quem sabe lá, não pagar, como é que tu vai liberar esse imóvel? Esse contrato de gaveta, ele teve a origem, esse nome, até porque os financiamentos na época, o jura tão alto, a inflação estava tão alta, que muitas vezes o saldo devedor daquele imóvel, daquele contrato, era maior que o valor do próprio imóvel. Então, eu dava lá uma entrada, né? E continuava pagando as prestações para ter praticamente o direito de uso daquele imóvel. Mas nunca acesseu, nunca a escritura ia passar para o teu nome, né? Ela se tornava impagável, né? Ela se tornava impagável. E essa questão do registro, as pessoas às vezes não se atentam, né? Vamos pensar num cenário de uma pessoa de má fé. Eu vendi um imóvel para alguém e a pessoa foi lá, fez um contrato e não registrou o contrato ou não fez a escritura. Eu vou lá e vendo de novo para outra, que ele é um instrumento particular, não é público, é de gaveta ou particular. Ele não é rastreável se não tiver esse registro. Tem que ser essa mínima proteção de se tornar esse documento público, de chegar lá e registrar o contrato, fazer a escritura. É muito comum fazer as transações imobiliárias, as pessoas não querem fazer a escritura para não gastar, mas aí não vai gastar e pode perder o imóvel. Isso. Todo investimento que ele tem lá, ele está sobre um ambiente inseguro, porque pode acontecer qualquer coisa com aquele imóvel, né? A pessoa vender de novo, penhorar ele por uma dívida e tal, então acho que também iria passar essa mensagem de alerta, né? Dessa questão quem não registra não é dono. Exatamente. Todo negócio imobiliário tem como ser protegido, né? Mas a gente tem que praticar esses atos, muitas vezes onera em função de tributos que são obrigatórios, não tem como enfim, ter um desconto ou anuir ou não existe carência para isso, né? Então a mensagem é assim, vai economizar 2, 3% do valor de um imóvel e ter o risco de perder ou se incomodar ou ter um custo muito maior para poder proteger seu patrimônio, né? Então vamos fazer sempre os rituais corretos aí e as boas práticas do mercado imobiliário. Exato. Tem até me veio à mente um caso de um cliente que comprou um imóvel e preferiu não registrar justamente para economizar entre aspas esse custo que é obrigatório, né? O vendedor faleceu, os herdeiros entraram em conflito, abriram um processo de inventário e está o cliente faz oito anos defendendo o seu imóvel no processo de inventário e não consegue fazer essa transferência para o nome dele. Imagina o transtorno numa família dessa que às vezes necessita precisa vender o imóvel, precisa pagar, precisa qualquer coisa e o imóvel está lá vamos dizer assim trancado nessa briga judicial de uma coisa que ele já pagou inclusive. É a importância também desse acompanhamento jurídico, desse acompanhamento da imobiliária, né? E cuidado com essas fraudes, eu acho que esses golpes, essas fraudes podem até ser um outro tema aqui, de um outro episódio, porque olha, aí tem muitas histórias para contar também, né? E a gente gosta de encerrar o programa com uma história inusitada, uma história bacana, uma história engraçada, porque a gente sabe que isso acontece no dia a dia de todas as profissões, acontece em todos os lugares, e muitas vezes não vem para a pauta, né? Então, a gente criou um quadro para instigar, então, a gente a contar essas histórias. Eu vou pedir, se você aceita, eu vou pedir, então, que você escolha aqui uma das portas que vai ter uma expressão atrás e aí você nos conta uma história. Ok, então, porta azul aqui. Bateu a porta. Tem alguma história que tu lembra como bateu a porta? Ah, nesse, nessa caminhada tem várias histórias, algumas não podem ser contadas aqui, Por envolver, inclusive, pessoas, enfim. Mas que me vem à cabeça sobre bateu a porta, essa história aconteceu há um bom tempo atrás, eu estava atendendo um cliente e nisso o colega me chamou lá e disse, olha, o seu fulano, que era um cliente folclórico lá do escritório, está aí, precisa falar urgente, eu estou atendendo, pedi para ele aguardar um pouquinho, né? Aí eu disse, não, olha, ele está com o carro parado em fila dupla, está buzinando aqui, ele disse que é urgente. Aí eu pedi licença para o cliente, ele disse, olha, eu vou resolver um problema e já volto. Aí eu saí lá fora, estava ele lá, eu disse, pois não, o que aconteceu? aqui, né? disse, não, olha, eu vim trazer esse presente aqui, ó, ele me trouxe um clips de papel, tinha uns 30 centímetros, que ele disse que ele achou isso e ele estava aguardando para dar para uma pessoa que sabia que ia usar bem com bastante papel. Ele foi lá e me lembrou isso. De levar um super clips. Super clips. Cara, engraçado. Bom, a gente agradece muito a tua presença, agradece muito também as tuas colaborações, eu acho que também é uma pessoa que a gente vai conseguir sempre trazer, porque a gente tem muitos assuntos relacionados mesmo, né, ao direito imobiliário. Também agradeço muito, Augusto, de estarmos juntos aqui também compartilhando isso, né, com os nossos clientes, com a nossa audiência que vai ser impactada por isso. Acho que o propósito do Portas Abertas é realmente ajudar o mercado, né, a ter melhores práticas. A área jurídica era uma área que ainda ela é pouco explorada no mercado imobiliário, na minha visão, da forma que ela tem que ser posta em prática, assim, né, então a gente vai contar contigo com certeza para ajudar a promover mais ainda, tem muita coisa a falar sobre as práticas, né, do mercado imobiliário no sentido jurídico, então vai ser muito importante aí se tu topar os desafios dos próximos convites aí conosco. Com certeza, é uma honra muito grande estar aqui, eu sou um admirador da plataforma, do podcast, sou um consumidor de todas as espécies, acho que é uma plataforma muito democrática e de muito fácil para ser consumida em qualquer momento, então pode contar comigo quando precisar. Perfeito, então, e você que nos acompanhou até aqui, a gente quer agradecer também a tua audiência e até o próximo Portas Abertas. Tchau.